Música 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 A gente daí em caminhada PM Música 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 Tem que ter melhor momento Dá mais de 5 pênaltis Pra ter o melhor momento dele Vou pegar no Marquinhos Essa é minha Vai, vai, vai Passa assim Olha ali, você pisa Mas não sai do lugar Vai, vai, vai Vai Muito bem Vem, Marquinhos Sai pra esse Davi É tio dele Vai, eu já estou Não, acabou